O fogo destruiu toda a estrutura do estúdio da rádio comunitária que funciona no centro da cidade de Soledade. A perícia, o laudo ainda não está definitivamente concluído, mas já estiveram por aqui a perícia e constatou que duas pessoas tiveram acesso através do muro, que fica aqui por trás da nossa associação, quebraram o vidro de uma janela e já foi identificado também um recipiente contendo um líquido inflamável. Esse líquido vai ser periciado, mas no que tudo indica, gasolina, ao lado também uma caixa de fósforo. Foi quebrado esse vidro, foi ateado esse líquido dentro do estúdio e tocaram fogo. O incêndio aconteceu durante a madrugada e só foi percebido por vigilantes que faziam a ronda noturna. Grande parte dos equipamentos foram destruídos pelas chamas. Alguns móveis que resistiram não têm mais serventia. Um prejuízo avaliado em cerca de 18 mil reais. A Polícia Civil já começou a investigar o incêndio que destruiu a estrutura da rádio comunitária de Soledade. O Instituto de Polícia Científica também realizou uma perícia e o trabalho deverá ser encaminhado para o delegado Fernando Zócula, responsável pelo município.